O estilo da gata pra fazer uma caminhadinha que você tá fazendo? Vamos acordar cedo e caminhar até eu me arrumar já é hora do café da tarde. Já são dez e meia da manhã, tá zoando, é oito horas. Oito horas agora. Calma aí, baby. Ah, é que eu coloquei calça, como há muito tempo não colocava, gostou, bebê? Aí eu coloquei uma camiseta, aí eu amarrei uma blusa. Eu pensei por que não arrumar o cabelo. Nossa, partiu então caminhar. Gostou, bebê? Ficou mais arrumadinha? Você não gostou? Lógico que eu gostei. Olá, meninas e meninos. Oficialmente bom dia. Bom dia, bebê. Bom dia, galera. Bom dia, Pipo. Bom dia. Cadê a Babalu? Já perdemos a Babalu, gente. A Babalu tá aqui correndo. Estamos saindo fazer uma caminhadinha. Eu acordei o quê? Querendo colocar tudo. Coloquei um lenço na cabeça, um óculos, coloquei a calça, morreu uma blusa e tô indo. Gente, o que foi? O que foi? Colocou o problema. A carinha dela. A Babalu é muito engraçada. Olha ela rodando. Deu, Babalu? Ela não gosta que... Olha ela fazendo cocôzinho. Aí a gente tem que virar de costa toda vez que a gente vê que ela tá dando voltinha pra ela fazer cocô. Aí o Pê foi lá pra juntar agora. Ei, Baba! Foi bom? Pronto, bebê. Agora eu preciso da sua ajuda pra eu subir. Saúde! Deus que crie e Deus que ajude. Olha ela se escondendo atrás do pai dela. Não! Até eu teria medo de um irmão desse tamanho querendo brincar comigo. Senta, meu amor. Senta. Isso, meu amor de vida! Olha a Babalu querendo jogar tênis. Olha a Babalu ama tênis. Ela ama simplesmente jogar tênis, né, Babalu? A Babalu é grama. Ele é ecológico. Ele é ecológico. Você vai dar fruta pra ele, gente? Ele não gosta. Ele fica com nojinho igual. Ele gosta de grama, folha, né, Pipoca? Ele vê uma pedra, então é carne. Assim, pedra. Pedrinha, né, Pipoca? Você quer um presente? Por quê? Você quer? Vem pegar um presente. A gente tá rindo porque a Alice, ela só, ela tá ganhando muitos presentes. E aí, chegou um presente pro Pê. Eu tava aqui separando umas caixinhas, ó. Eu tava abrindo umas caixinhas. Aqui são as fraldas que a gente vai levar pra doação. Inclusive, Bê, dá pra gente descer essas fraldas hoje. Vamos descer hoje já. Porque o chá acabou de acontecer, né? E a gente trouxe aqui pro quarto da Alice pra poder deixar a sala bem limpinha. E aí, hoje a gente desce as fraldas. E aí, na hora que eu abri, eu lembrei do Pê. Bê, toma um presente pra você. Eu gosto dessa marca. Tem mais? Não para por aí. Sério? Eu gosto dessa marca, velho. Eu amo boné. Você usa muito o boné deles, né? Ó! Esse aí é muito sua cara, Bê. Nossa, eu amo boné deles. E é verdade mesmo. People! O que você tá comendo, filho? Sai daí! Ai, meu Deus, filho! E é um palito de dente. Ah, é o meu pirulito. Imagina. É óculos? Eu acho que é um meu e um seu. Também não queira tudo pra... Os dois são meus, né? Pode ser que sejam os dois são meus, né? Calma. Você quer tudo pra você? Deixa eu ver. Eu acho que esse aí é seu. Aí, eu separei umas caixinhas que chegaram pra Alícia e vou mostrar no Stores hoje. Nossa! Por isso que eu falo pra vocês, me assistam também no Stores que eu tô sempre por lá. Ó! E as que chegaram pra mim, eu vou mostrar agora pra vocês. Que top, velho! Ficou muito incrível! Nossa, eu amo essa marquinha. É, é a DJP Stores. Linda, né? É. E aí, eu acho que esse outro é meu. Olha, bebê. Deixa eu ver, né? Abre pra ver. Eu não sei, eu acho. Eu nem sei. E a gente aqui no quartinho da Alícia que continua como? Desse jeito. É seu. É meu? Não. Abre pra gente ver. Abre. É, dá pra dividir. Dá pra dividir. É, acho estiloso, mas é meu. Eu que vou usar. Manda aqui, manda aqui, manda aqui. Ah, bebê. Ah, moleque. Podemos sair já, vida. É hoje. E aí, gente? Gente, eu separei aqui pra vocês umas caixinhas que chegaram aqui pra mim. Essa aqui, eu pirei. Eu amo essa marca. Eles me mandaram, eu acho, que quando eu morava em São Paulo. Uma palhetinha muito parecida com essa, que é a Catherine Hill. Ó. E eu pirei, gente. Olha essa palhetinha. E ela é profissional. Eu amo, porque eu amo cores. Tá vendo? E aí, tem o amarelo, tem o vermelho, tem o azul. E a pigmentação disso aqui é a-mi-mal. Animal. Ih, acho que tá lacrado. Tá lacrado com algo já. Uma outra coisa que chegou, olha que máximo isso aqui. Ele é da arroba Orion Personalize. E eles fazem, são portas guardanapos personalizados com nome, sabe? Agora, olha isso, que coisa mais linda. Eu ia mostrar pro Fer também, mas ele saiu muito empolgado. Ó, tá se fez. É muito legal isso aqui. Eles mandaram vários e mandaram até o guardanapinho, ó. Mas aí o guardanapinho a gente usa qualquer um, né? O importante é guardar isso aqui. Eu amei, gente. Acho que eu já vou usar hoje à noite, sabia? Não sei. Já quero marcar um jantar. Aí aqui, olha que coisa mais linda. Esse aqui quem me mandou foi a Alana. A Alana Bach. E ela tem uma loja de decoração. Olha esse T, gente. Vou colocar lá no meu closet. Olha que lindo. Eu amei. E o Instagram é arroba alanabach.homedecor. Lindo, lindo demais. E aí, esses foram alguns itens que chegaram. E aqui do ladinho, ó, são alguns presentes da Alice. Só que eu vou mostrar no Stories. Eu sempre intercalo, gente. Vou mostrando aqui pra vocês. Tem o recebidão dela que eu vou mostrar em breve. E mostro também no Stories. Como eu falei, eu tô sempre intercalando. Aí agora eu vou juntar tudo isso aqui. Descer todas as fraldas com o feiro, porque eu acho que a gente já leva hoje. E vou arrumar tudo do chá, porque eu ainda não arrumei. Então, ó. Ali são os presentes do chá. Esse daqui é tudo que a gente foi usado no chá de bebê. De decoração e tudo mais. Já, já eu vou sentar, arrumar tudo e guardar. Bora lá. Crazy how I met you Forgive me, I lost my way I heard you say And I I thought if I could help you Then maybe you'd see something in me Something I lost that I used to be Nossa, gostoso. Última! Última aqui embaixo. Agora tem que passar no carro. Agora partiu o carro. Aê! Agora já estamos ali, ó. Vamos colocar no carro, colocamos a gradinha. Pra quem não tá entendendo nada, Eu mostrei pra vocês um pouquinho no chá da Alicia. Ele foi beneficente. Então, todo mundo que trouxe fraldas Tá ajudando a gente nesse projeto. Junto com a Pampers. Então, o Pampers mandou. Nossos convidados, eu e o Fer compramos. E aqui nós temos muitos, muitos, muitos pacotes. Eles estão, ó. Vários em cima. Mas a gente nem sabe quantos pacotes. Acho que um 100, Bê? Acho que deu, hein? Não sei. É que tem esses pacotão, né? É que tem pacotes gigantes, né? Tipo, só esse aqui tem 116 fraldas. Caramba! Então, e aí eu tô super feliz que vai ser muito legal poder ajudar outras crianças. Mais do que nunca, né? E essa é uma das coisas que eu mais quero passar pra Alicia. Porque eu e o Fê, nós somos muito desapegados. Eu ganho muita coisa. E eu tô sempre dividindo com todas as outras pessoas. Porque eu acho que é isso. Quanto mais você dá, mais você ganha. E é muito bom você poder ajudar. Então, a Alicia já tá aqui dentro da barriga e já tá aprendendo. Já estamos dividindo tudo. E é a mesma coisa quando ela nascer. Então, conforme ela for usando, tudo que ela ganhou, todos os presentinhos, tudo que a gente comprou, cada coisinha que não for servindo, a gente já vai doando. Então, aqui em Itapê tem uma casa de crianças, de nenéns mesmo, né? E aí é essa casa que a gente sempre ajuda e vai continuar ajudando. Principalmente quando a Alicia nascer. Vai usando as roupinhas, vai passando e assim por diante. Então, bora lá? Os dois aqui. Quer me ajuda, baby? Você acha ou não? Eu já tô suando, baby. 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 Hoje é o nível da minha mãe, né, vida? E aí nós estamos aqui pra almoçar, tô esperando a minha mãe chegar. Ai, uma coisa ruim quando você acorda muito cedo, é que daí você quer ficar dormindo agora, por exemplo. Eu deitaria o banco pra tirar o mochila. Eu dormi antes. Antes do almoço. Nossa, eu dormi pesado fazendo tempo. É, é que a gente chegou da caminhada e o Fê cochilou. Eu fiquei editando, pré-editando, né, porque quem edita é o nosso editor, o Marcelo. Pré-editando o vídeo da Alicia, do chá de... Nossa, gente... Chá, revelação, chá fralda. Do chá fralda. Mas o vídeo, gente, tava quase em duas horas. Acho que alguém aqui se empolgou num nível pra filmar. Não, foi que eu fui lá no negócio, me pintarem lá e eu fiquei lá. Duas horas. Quando eu olhei, eu falei, mano, duas horas de filmagem, esse vídeo tem que ir pro YouTube em 10 minutos. Qual vai ser esse milagre? Aí eu mandei pro Marcelo, tá em uma hora e vinte, eu mandei pra ele e já falei, Má, aquele milagre. Aquele milagre. Já cortou? E o meu prato, do Fê, da minha mãe, o do pai. O pai é fitness, sou o único que pediu salada. E o da Rafa, que de fitness não tem nada da Rafa. Mãe, como a senhora se sente completando quarenta e seis anos? Não, porque você tem que falar a idade. Porque esse é o aniversário, hora. Eu farei nos quarenta, tá? Ah, não. Como a senhora se sente? Feliz. Feliz, normal. Natural. Muito blogueirinha essa menina, gente. Ela é muito blogueirinha. Olha ela. E mamis, vamos mostrar. Olha que lindo, gente, que acabou de ficar pronta. Mãe saiu no jornal aqui de Itapê, o jornal mulher. E olha que maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês. É o Jaque Venâncio. A Jaque Venâncio que faz. É lindo. Ela fez uma, né? É, eu saí também. Eu preciso mostrar pra vocês. A minha tá muito legal. Chegando em casa, eu mostro detalhes. Mas, ó, a mãe fez a minha pose. Ficou muito lindo. Olha isso. Mãe, só quero chegar assim aos meus quarenta e seis, hein? Uhul. Que sucesso. Eu vou mostrar pra vocês melhor dentro do carro. Essa é a minha, eu vou mostrar melhor. Aprendendo a fazer poses com Rafaela. Olha ela. Beijos, mamis. Ó, daqui a pouco a senhora vai lá pra gente comer bolo, tá? Tá bom. E eu te dar seu presente que eu vou comprar agora. Agora sim, no carro com calma. Olha que lindo. Gente, ficou demais. Sério, sério, sério. E o meu tio que eu sempre falo pra vocês que é fotógrafo, que eu amo as fotos dele. Ele que fez, ó. Estúdio Alcoleia, arroba Alcoleia 7. Inclusive, ele que fez as fotos do chá também. Aí, aqui tem mais da matéria. Uhul, tá balan... Não, tá... Não, tá bem tranquilo, viu, velho? Não tá... Não tá balançando nada. Eu tô plena depois de comer. Aí, uma foto... Nossa, olha que linda, gente. Amo. Aí, aqui tem toda a entrevista da mãe. Jogo rápido. Aqui, olha a vida. Você quer que eu fique igual a sua sogra, B? Eu quero. Ó, meu Deus. Aí, aqui mais da mãe. Aí, aqui ficou lindo. A Jaque, que é a dona aqui do jornal, essa loira. Jaque Venance. Ai, que máximo. E aqui também tem, ó. A mãe e o pai. Olha que linda essa foto. Olha essa foto, B. Que linda. Arrasou. E quem fez a make, fez tudo na mãe, é a Fran. A mesma que fez quando eu saí também. Que tem lá em casa o jornal. Vou mostrar pra vocês chegando em casa. A Fran é super fofa. E eu amo essas fotos que o meu tio fez. E ela fez a make. Ficou muito legal, ó. E, pra finalizar, a mãe e o pai aqui. Eu amei esse look. Minha mãe usou esse vestido. Olha. E agora, baby, pra onde estamos indo? Vamos entregar essas fraldas ali atrás. Olha esse tanto de fraldas. A gente baixou o banco, colocou lá, ó. Tudo no porta-mala. Tá caindo tudo, baby. E agora estamos indo até lá. Já chegamos aqui. Só que a gente não pode filmar nem a frente do lugar. Não podemos filmar. As pessoas não podem filmar nada. E aí o Fer desceu agora pra tentar abrir ali. E eu vou descer pra ajudar a descer as fraldas. Então, já, já. E vai ela. E vai ela dar a volta. E vai ela ficar dando a volta no sofá. Olha lá. Ai, meu Deus. Chegamos em casa. E eu tô muito enjoada. Nossa. Fazia tempo que eu não ficava tão, tão, tão enjoada assim. Eu tô... Eu vim até quietinha dentro do carro. Nem conversei. Tanto que eu saí e deixei as fraldas. Eu não voltei a falar com vocês. Porque eu estava enjoadíssima. Mas eu acho que é porque eu almocei. E aí já comecei a fazer mil coisas, sabe? E aí eu acho que a comida não... Não deu tempo de processar. Ai, Jesus. Eu tô sentadinha aqui um pouquinho. Jogadinha com a babinha no meu colo. Já vou subir. Eu tenho um monte de coisa pra resolver lá em cima. Né, filha? A mamãe tem que trabalhar um pouquinho. É, a mamãe tem um monte de coisa pra fazer. Mas eu vou ficar sentadinha aqui um pouquinho só pra passar o... E eu já estou aqui no escritório, gente. Tomando o quê? Chá e bolacha. Eu ainda tô um pouco enjoada, mas eu tô muito feliz. E aí eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar parada. Me dá... Tiririco nervoso se eu fico parada, sabe? Aí eu tô aqui separando os videozinhos. E, cara, meu computador vive sem espaço. Vive, vive, vive. É sempre uma dor de cabeça danada. Eu já não tenho mais onde apagar. Já não tenho mais o que fazer. E ele fica alegando. Tipo, queridinha, não temos espaço. Não dá pra continuar fazendo nada nele. E assim vamos fazendo, cara. E aí eu vou terminar aqui rapidinho. Ai, aqui, olha. Encontrei vídeos. Encontrei vídeos que eu posso apagar. Eu vou terminar aqui. E aí eu quero ir mexendo no quartinho da Alicia de novo. Pra arrumar. Ah, que eu mostrei pra vocês hoje de manhã, né? Pra arrumar umas coisinhas dela. Deixar organizadinho. Eu não vejo a hora dos móveis chegarem. Ai, eu fico todo dia... Ai, meu Deus, que ansiedade. Chega logo, chega logo, chega logo. Ai, credo. Mas passa rápido, passa rápido. E eu voltei. Vamos ver se agora vai. Deixa eu fazer o teste aqui. Ver se agora... Mas também, gente, o vídeo tá em 1h20. É muita coisa. Não há computador que aguente. O meu computador é cheio de vídeos, né? Porque eu fico gravando e postando aqui. Vamos ver. E daqui a pouco a minha mãe chega. Meus tios também vão vir aqui. Acho que a minha sogra... Acho que não, a minha sogra também. Porque hoje é aniversário dela. E aí, eu volto já pra gente conversar. Terminei praticamente agora de arrumar tudo na internet. Eu ia guardar as coisinhas do quarto da Alicia, mas vou deixar pra mais tarde. Por quê? Já, já a galera vai chegar. E a gente vai cantar parabéns pra minha mãe. Aí arrumei os presentinhos dela aqui na cama, ó. E eu decidi tomar um banho, gente. Porque, como eu passei mal, eu fiquei suando muito, sabe? E eu amo mesmo tomar banho antes de dormir. Então, às vezes eu acordo, tomo banho e tomo banho antes de dormir. Mas, hoje eu vou adiantar meu banho. Vou tomar agora. E até pra ver se passa, sabe? Porque daí me dá aquele calorão. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu estava fazendo enquanto eu arrumava os presentes da minha mãe. Ó. Aqui, já tô enviando o vídeo. Terminei praticamente agora, ó. 1%. E aí fui arrumar os presentes da minha mãe e eu estava assistindo as palestras do Padre Fábio, que eu amo. E agora eu tô assistindo essa, olha. Tem a maturidade para amar. Amo. Então, partiu o banho. Volto já. Ai, olha essa barriga, gente. Vou morrer de saudade dela, juro. Morrer de saudade dessa perriquinha. Ei, o que você tá fazendo aqui? Você não gosta de vir na casa da Thay? Você fica nervosa de vir aqui na casa de uma mãe? O que você tá fazendo aqui, safado? Ei. Só tá aqui porque a vovó tá aqui. Se não, ele jamais iria. Ele veio porque ele adivinhou. O quê? Ele ficou chorando, ficou rodeando, rodeando. Que milagre, ele não gosta de vir. Não vim, acho que ele adivinhou. Acho que ele ficou, eu quero. Oi, Tivô. E eu estou aqui, gente, já trocada. Ah, você não falou que eu queria tomar com os rindinhos? Ai, verdade. Deveria ter falado. Nossa, eu tô com calor. Ó, galera em casa. Tia do Fê, minha mãe, tio. Tio. William. E o Fê? Acho que tem pizza, hein? Acho. Mas eu não vou comer pizza porque como eu ainda estou com mal estar, eu vou comer uma sopinha, né, baby? Hum, mas o cheiro tá bom. O cheiro tá, ó. Hum, aqui a Dani da Oi, Dan. Oi. Sabia que eu filmei a senhora aquele dia e a senhora fez muito sucesso? Todo mundo começou a comentar, meu Deus, a vó do Fê é linda, a vó do Fê é fofa. No vídeo, né, Fê? Que eu filmei a sua avó aquele dia lá, no almoço. Aí todo mundo começou a falar, a vó do Fê é muito linda, a vó do Fê é muito fofa, amamos a vó do Fê. Ó, já tem fã-clube na internet, a senhora, então. E aqui o pai e a Malu. Quem tá ganhando, pai? Aí, ó, é o chão. O chão tá ganhando, entendeu? Dá oi. É, dá oi pra galera. Ai, que sorriso lindo. Vai. Pode começar? Pode começar? Pode. Pode. E a gente já comemora junto com o pai que tá chegando. Da lenda também. Ixi, não precisa nem ter bom depois de novo. Já vamos lá. Para alguém pra você, é muita felicidade, muitos anos de vida. Para alguém pra você, é muita felicidade, muitos anos de vida. E aí, ó, uma dica. Quando você vai no restaurante, você faz o quê? Porque você abre a frente do vestido, embaixo continua fechadinho e sai assim, entendeu? Gosta, Lena? Gosta assim? Oi, oi, Manu. Oi, Lê. Foi ele? Não. Aqui é o estado do pipoca dormindo. Tá bem de boa, né, filhão? O melhor é que ele não quer saber de cama. Ele ignora a cama dele. Ele ignora, né? Olha o estado dele. Olha o estado da garota. Ai, gente, a galera foi embora. Agora são que horas, bebê? Duas da madruga. São duas da madruga. Como vocês podem perceber, com muito sono. Eu tô enrolada nesse cobertor, coisa que eu não faço há muito tempo, né, Bê? Eu nunca dormi de cobertor, eu sempre sinto muito calor. Mais calor que eu sou calorento. É, eu tô sentindo muito calor, mas agora eu tô com um friozinho. E tá frio também, né? Tá. O tempo mudou completamente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Eu amei, amei, amei passar o dia com vocês, foi uma delícia. E bora lá, eu quero continuar com esses vlogs todo dia que eu tô amando. Se vocês também estão gostando, não se esqueçam de clicar muito no gostei, gente. Comenta, eu amo ler o comentário de vocês, leio todos os comentários. Amo todas as dicas que eu recebo. Então, beijo e até a próxima. Beijo, baby. Beijo, galera. Uh! Beijo, beijo. 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 Beijo, beijo, beijo. Legenda Adriana Zanotto